E aí pessoal, aqui quem fala é o Dean. Aqui de começo você mata 4 monstros, passa a barreira, lura todos os outros e mata de uma vez pra não perder muito tempo. E aí sim você vai entrar na primeira mecânica dessa DG. Uma pessoa selecionada ganha esse buff de olho vermelho e só ela pode enxergar o alvo, que fica marcado também em vermelho. Qualquer alvo diferente desse que você matar causa um dano em área de mais de 5 mil. Então cuidado com skills em área e tenha bastante cura. Avançando você vai chegar no jogo da memória. Aqui você tem que decorar as cores em 6 desses pilares. Eu falo eles em ordem, em voz alta, e isso facilita bastante na hora de eu ir pegar o buff. Se você ativar o pilar errado, você toma um dano bem alto. O jogo da memória acontece de novo ao 50% de vida dele. A outra mecânica são esses círculos vermelhos no chão, que causam muito dano, cuidado. Matando esse boss você pode seguir o caminho até chegar nessa ponte. Aqui você pode empurrar essas bombas pra matar os monstros lá da frente. Depois você segue o caminho e pula até a plataforma onde tá o último miniboss. Ele coloca essa bomba em cada um, onde vocês tem que se afastar, e se contar até 3 segundos você consegue usar um bloco pra se defender. Ele coloca bombas no chão que você pode bater pra empurrar ela pra fora da plataforma. Caso não consiga jogar pra fora, se afasta da área de explosão. Quando ele coloca essa bomba no centro que vai expandindo a área, você tem que trocar de plataforma. Essas mecânicas vão se repetir até que ele morra. Caso você morra, é só você sair correndo e voar até a plataforma. Ao matar esse miniboss, você pode continuar o caminho sem agrar nenhum monstro, não precisa. E você já vai estar pronto pra enfrentar o boss final. A sequência básica de habilidades dele. Um golpe numa área próxima a ele, seguida de uma área em cone pra onde ele estiver olhando, e depois uma esquiva que você pode bloquear. 4 pessoas serão correntadas a pilastras, o primeiro a ganhar esse debuff será a primeira a ter a pilastra destruída. Então fique esperto porque você tem que fugir dessa área que é enorme. As 4 pilastras serão destruídas. Quando a última for destruída, o boss vai avançar numa esquiva que você pode rolar pra esquivar. A próxima esquiva dele, ele fala You Can Dodge This, e ele dá 3 avanços mirando na pessoa que estiver mais longe. Você tem que usar o direcional e o bloco pra desviar dessa habilidade com o rolamento. Depois dos 3 avanços, ele vai começar a girar em um tornado, você tem que ficar bem próximo dele. O boss vai repetir todas as mecânicas até ele morrer. Se você achou esse vídeo útil, deixa seu like e se inscreve no meu canal pra mais conteúdo. Eu fico por aqui, valeu!